Nesse momento aqui na ADV UD, aqui no bairro Santa Mônica, o Ivandro, que é o presidente, está recebendo uma doação de um aparelho, um instrumento muito importante para o deficiente visual. É uma bíblia em braile. E quais os benefícios que vai trazer para vocês esse livro, que é o livro mais lido no mundo, Ivandro? Olha, Marilson e Marcel, é um momento de muita alegria para nós aqui na associação, em receber esse livro, esse exemplo para em braile, para que nós possamos realmente levar o nosso associado à oportunidade de poder conhecer a palavra de Jesus Cristo. Nós vamos inaugurar a nossa biblioteca aqui na ADV UD, dia 14 às 15 horas, e vamos abrir a biblioteca para a comunidade de Uberlândia. A Deiriane Rodrigues representa nessa solenidade a sociedade bíblica do Brasil, que tem hoje 63 anos de fundação. É a maior instituição no mundo, nesse tipo de literatura, de escritura, e aqui é um momento muito importante, né, Deiriane? Hoje aqui é um momento muito alegre para a gente poder estar trazendo um exemplar da bíblia em braile completa, né, mais alguns volumes da bíblia em áudio, alguns exemplares da bíblia em áudio, para a associação, para estar disponível, né, para todos os associados na biblioteca da associação. Então é um momento de muita alegria para a gente. São quantos volumes ao todo? São 38 volumes, mais o guia de leitura, né, que é um guia que auxilia aquele leitor iniciante a estar lendo a bíblia. Ela está correndo os dedos ali, aproveitando ali a bíblia para buscar mais conhecimento no braile. Gostou tanto assim? Eu não tenho o hábito de ler bíblia, mas eu leio de tudo um pouco, né, eu mais ouço o livro do que leio, para falar a verdade. É, mas você não está querendo ir embora, não, você está querendo buscar mais conhecimento aí, né? Ah, sim. Nesse momento, o que você está lendo aí? Bom, essa aqui é a primeira página. É a primeira, é. Isso, é onde começa que bíblia sagrada, é, e fala a tradução da nova linguagem. E facilita muito para vocês que têm a dificuldade de estar enxergando, de ver, o braile assim, é, até que ponto ele facilita? Ele facilita bastante, né, ele... Você não depende de outra pessoa para ficar lendo para você? Não, a gente não depende de outras pessoas para lerem.